A picape branca com as vítimas para junto à calçada e logo é cercada pelo carro dos bandidos. Um deles desce e abre a porta do passageiro. Uma mulher é arrancada do veículo e na calçada tem a carteira e o celular roubados. Na sequência, uma outra mulher desce da picape e as duas veem os criminosos fugirem com o carro. O roubo foi em Divinópolis, Minas Gerais. A polícia militar foi avisada por vizinhos. Ao avistar as viaturas, a quadrilha aumentou a velocidade. Houve perseguição. Os criminosos atiraram nos PMs. No revide, um policial acertou os pneus da picape. E aí, com a instabilidade do carro, o motorista perdeu o controle do volante e só parou depois de cair nesta ribanceira. Dois menores foram apreendidos. Com eles, os militares localizaram este revólver, usado no roubo. Um maior de idade, que pilotava um outro carro, também logo foi detido.